Um, dois, três, vá! Primeiro eu tinha muito medo de você Segundo o curioso no que ia dar Terceiro eu tô querendo saber o porquê Eu não quero mais sair da sua casa Você sempre me pergunta onde eu quero ir Eu sempre te respondo onde você tá Porque se eu queimo eu sei jogar E ela não é qualquer mulher Fica até difícil decifrar Mas se você deixar eu ir Não sei mais se vou voltar Mas ela não é qualquer mulher Fica até difícil decifrar Mas se você deixar eu ir Não sei mais se vou voltar Porque eu não quero machucar meu coração Leva um tempo pra recuperar Eu tô cansado de tanta desilusão E acho que é melhor você pensar E faz um tempo que me olha Me solta Já não sei mais E faz um tempo que eu não sinto Tudo isso Melhor pensar Melhor pensar Melhor pensar Melhor pensar Melhor pensar Melhor pensar E ela não é qualquer mulher Fica até difícil decifrar Mas se você deixar eu ir Não sei mais se vou voltar Ei Mas ela não é qualquer mulher Fica até difícil decifrar Mas se você deixar eu ir Não sei mais se vou voltar Porque eu não quero machucar meu coração Leva um tempo pra recuperar Eu tô cansado de tanta desilusão E acho que é melhor você repensar E faz um tempo que me olha Me solta Já não sei mais E faz um tempo que eu não sinto Tudo isso Melhor pensar E faz um tempo que me olha Me solta Já não sei mais Tudo isso Melhor pensar 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 Melhor pensar